O Tiago Silva já vai trazer uma informação pra gente de correria. Uma perseguição que começa em Curitiba, termina em Colombo, tem troca de tiros, bandido preso, bandido sendo levado pro hospital. Que confusão, hein, Tiago? Feriadão e a polícia trabalhando. Boa tarde. Oi, Riva. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem está acompanhando o Balanço Geral. Pois é, Riva, olha, eu falo ao vivo aqui no Jardim Campo Alto, município de Colombo, na região metropolitana de Curitiba. E aqui uma grande confusão foi registrada durante essa sexta-feira Santa. Riva, aquele carro vermelho que você está vendo ao fundo ali, esse carro foi vítima de uma perseguição. Na realidade, os policiais observaram o carro com vidro escuro, em atitude suspeita, passando ali próximo do bairro Alto, em direção aqui à Estrada da Ribeira, no município de Colombo. Houve uma tentativa de abordar o veículo. Motorista, então, Riva, ele pega o carro e começa a fugir em alta velocidade pelas ruas aqui de Curitiba, chega na Estrada da Ribeira, aqui no município de Colombo, e entra pro Jardim Campo Alto. Aqui o carro é cercado pelos policiais militares do 22º Batalhão e também do 20º Batalhão, Batalhão de Curitiba e de Colombo. Aí os policiais descem do veículo na tentativa de abordar o carro. O que aconteceu, Riva? O motorista usa o veículo como arma e tenta atropelar os policiais militares. Joga o veículo pra cima da viatura policial, dos policiais que estavam na rua. Nesse momento, o policial efetua disparos, consegue neutralizar o carro. Uma pessoa acaba sendo baleada e as outras duas se rendem, se entregam aos policiais militares. Pra surpresa, Riva, dentro do carro, recheado de crack e cocaína. Traficantes aqui da região do município de Colombo, que não obedeceram a ordem policial. Dois estão presos, agora estão sendo encaminhados pra delegacia do Alto Maracanã, aqui no município de Colombo. E o terceiro indivíduo que estava no carro, baleado, foi conduzido até o hospital Cajuru, aqui na capital. E quando receber a alta do hospital, vai direto pra prisão. O local tá isolado aqui por parte da Polícia Militar, ou Riva? Porque tá sendo feito o boletim de acidente de trânsito agora, por conta da tentativa de atropelar os policiais militares. O carro será levado até a delegacia do Alto Maracanã, junto com os presos e três pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, agora fora de cena, fora de circulação. Riva, olha. O seguinte, então, Tiago Silva, você permanece aí no local. Nós queremos ver se alguém pode falar com a gente, a polícia, alguma testemunha pra entender de fato o que aconteceu aí. É, meu amigo, é feriadão. E a bandidagem não dá folga pra polícia. O bicho pegando correria, usando até o veículo pra tentar matar a policial. Aí a polícia tem que agir e merece aplausos, que é desse jeito que tem que ser. Bandido nunca, nunca pode ganhar da polícia o lado bom da história. Sempre vai vencer. Vamos voltar lá com o Tiago Silva, na região de Colombo, troca de tiros. Ô, Tiago, bandido usando o carro como arma, jogando em cima da polícia, rapaz. Que isso? É, foi o que aconteceu aqui, viu, Riva? Ali um carro recheado de crack e cocaína. Utilizaram ali o carro pra tentar atropelar os policiais unitários. E aí os policiais tiveram que neutralizar ali o motorista e efetuaram disparos. Aí uma pessoa acabou sendo baleada pra explicar melhor toda essa situação. Eu tô com o Tenente Assad aqui do 22º Batalhão, que tá comandando essa operação. Tenente, é um carro com droga, três pessoas dentro, não obedeceram a ordem de parar. E aí a polícia teve que usar da força, não teve jeito. É isso, boa tarde. Boa tarde, em seu acompanhamento pelos policiais do 20º Batalhão, na Ribeira, eles acharam suspeito o veículo e tentaram realizar a abordagem. Quando os indivíduos empreenderam fuga, foi feito o acompanhamento tático e tentando fazer com que eles parassem pra ser feita a abordagem. Eles foram em direção ao terminal do Alto Maracanã, virando a direita antes ali, e daí desceram essa rua aqui. Quando chegou-se ali onde tá posicionado... Eles perderam o controle do carro ali, Tenente? Não, eles pararam, né, porque a rua tá sem saída, né, e daí, acho que eles viram que não tinham pra onde fugir, os policiais tentaram realizar a abordagem. Só que daí eles deram ré em direção à viatura e acabaram batendo na viatura. E pra parar, né, pra injusta agressão, os policiais efetuaram disparos, né, pra que se parasse aquela ação ali contra a vida deles. Então, o indivíduo foi baleado, esse indivíduo, ele tinha um mandado de prisão expedido pra ele. Turia carimbada. É, tinha um mandado de prisão expedido pra ele. E também tinha bastante droga dentro do veículo. Então, esse indivíduo que foi baleado, ele foi encaminhado ao Hospital Cajuru, foi dado atendimento médico já no local pra ele, pelo SEAT, e os outros dois indivíduos vão ser encaminhados pra delegacia do Alto Maracanã. Todos maiores, Tenente? Todos maiores e com passagem por tráfico e outros crimes. Eles chegaram a falar alguma coisa aqui, se eram traficantes, a origem da droga, eu sei que o pessoal ainda tá, a ocorrência não tá finalizada ainda, mas chegaram a dar mais detalhes em relação ao que fariam com essa droga? Nós não podemos afirmar nada, porque o órgão responsável pela polícia de Ceará é a polícia civil, porém, a gente pode se supor que eles poderiam entregar a droga em algum lugar, em alguma casa desse local, porque é um ponto conhecido pelo tráfico de drogas aqui. Pra finalizar, Tenente, tem muita gente acompanhando o Balanço Geral nessa sexta-feira, muita gente que é parente de policial militar, tudo bem com a equipe aqui, alguém ficou ferido? Graças a Deus, os policiais nenhum foram feridos, estão bem, só estressados aí pela situação. Muito obrigado, parabéns à polícia militar do Saldo Paraná, que tira de circulação mais três pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. E a história é essa, viu, Rivaloli? Não quiseram se entregar por bem, acabaram então sendo detidos, dois na delegacia, tem um terceiro no hospital, e esse do hospital, quando receber alta, será conduzido direto pra prisão, pra responder também pelo tráfico de drogas, por essa direção perigosa, por ter tentado atropelar a polícia militar. Com muito trabalho, hoje aqui nessa sexta-feira santa, no município de Colombo. Já já, Riva, de outro ponto da cidade, ao vivo, em tempo real, a gente volta com mais informações aqui no Balanço Geral. Riva? Momento de reflexão, de recolhimento, estamos falando da sexta-feira santa, o momento em que Cristo é crucificado pra perdoar os nossos pecados, é hora da gente ter aquela tranquilidade, fazer esse pensamento. Não, pra bandidagem não tem essa. Não tem paz, não. Pra bandidagem é ir pra cima. E sabe por que que eles tentam salvar tanto o produto? Porque esses três aí que foram presos, na hora que chegar dentro da cadeia, eles vão ser cobrados, porque perderam todo esse carregamento. Por isso que eles fazem de tudo pra não ser pegos pela polícia. Na cobrança do mundo do crime é assim. Você era responsável por fazer isso aí. Por entregar a droga, por carregar. Não fez. A cobrança é em cima desses camaradas. Aí tem muita gente de bem. O tráfico de drogas é muito presente. Mas a polícia começa a dar a resposta da segurança pública. E é assim que tem que ser. Chega o resto da aliada e a segurança pública, talvez esse povo aí de Colombo possa ter paz.